Então eu acho que o Flamengo tem mais time, o Flamengo tem mais elenco, o Flamengo tem mais dinheiro, mas isso tem que se provar no campo. E na última temporada, isso não ficou provado no campo. Esse abismo não foi visto no campo. O Palmeiras teve, durante boa parte da temporada, um time mais competitivo do que o Flamengo, por exemplo. Como o Vitor Pereira vai conseguir aproveitar toda essa vantagem que ele tem, é o que a gente vai ver. Se isso for aproveitado, o Flamengo pode dar um passo à frente, sim. Mas me parece um abismo ainda maior. Salve, salve, nação! Saudações, Briga, nação! Vambora que mais um vídeo que eu estou trazendo para vocês. Dessa vez, o vídeo é sobre os comentários que estão debatendo sobre a situação do Gerson, se ele chega para ser titular ou não. Tem a parte também, dois reforços que o Flamengo vai atrás ainda, que é do Rossi e Quinteiro. O Rossi está praticamente quase certo, a gente não pode ter 100% de certeza, mas está bem encaminhado. A situação do Quinteiro está sem clube, mas está negociando. E ainda eles falaram sobre o abismo entre o Flamengo e os outros times, né? Qual grande é esse abismo entre o elenco do Flamengo e os outros elencos? É um debate muito bom. Espero que vocês gostem aí. Créditos, a ESPN Brasil, o grupo Disney. Link na descrição com créditos e vamos embora para o vídeo nação. Deixa o like. De volta, vá por vá, foi muito bom. Pedro Henrique Torre, então, trazendo as informações da apresentação do Gerson e os números dele no Olimpique de Marsella. Com 61 jogos, 13 gols, 7 assistências, duelos vencidos por jogo, 4,6, desarmes, 1,3 também a média por partida. A verdade é que o Gerson acabou perdendo muito espaço, não se deu bem com o treinador que chegou a seguir do Sampaoli. E a gente vai falar sobre ele com os nossos comentaristas. Fala, Zupa! Boa noite. Que alegria termos aqui o nosso trio. Fico muito feliz. Boa noite, Marcela. Boa noite, André. Boa noite ao Fone Esportes. Boa noite ao Coringa também, né? Está de volta o Coringa. Está de volta. Fala que furi. E aí, boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite, Gustavo. Ótimo estar aqui novamente com a nossa formação, digamos assim, não existe a coisa de titular aqui, mas a formação mais frequente aqui no nosso programa. Uma ótima noite a todos também, claro. É verdade. Vamos falar então do Gerson. Eu queria começar falando sobre essa história de voltar para o Brasil. E ele meio que parece que tenta se justificar porque já ouviu algumas críticas. Ah, o Gerson voltou porque não teve sucesso na Europa pela segunda vez. E ele fala, claro que não. Inclusive, a gente fala tanto sobre isso que não valorizam o futebol brasileiro como deveriam, de tanto que a gente fala sobre isso. E eu quero a tua análise, André. Bom, primeiro, é um tremendo jogador de futebol. O Flamengo tem agora, o seu técnico tem para escolher na formação de meio de campo, quantidade e qualidade como nenhum outro elenco no futebol brasileiro pode oferecer a qualquer treinador. Eu imagino que o Gerson será titular, que ele não voltou para ser um jogador para disputar a posição. A gente não tinha essa convicção que ia chegar e jogar em relação ao Vidal, por exemplo. E não foi uma situação de chegar e jogar até o final da temporada. Ele jogou várias vezes, ele colaborou, ele fez parte inicialmente do time que jogava, digamos, o time B do Flamengo. Depois aconteceu uma mistura mais perto do fim da temporada, quando as coisas começaram a se afunilar. Mas o Vidal não ganhou a posição, não dá para dizer que o Vidal é titular absoluto no Flamengo. E eu acho que nós vamos dizer isso a respeito do Gerson. Pela qualidade que ele tem, pelo fato de não ser necessária qualquer, necessária adaptação de qualquer aspecto. Em relação aos companheiros, ele conhece a maioria. Em relação ao clube, ele conhece completamente. A saudade de jogar no Maracanã às quatro da tarde é algo que o ajudou a trazer de volta, mesmo que ele acabou de falar. E eu sempre tive a impressão, quando ele foi para a França, que seria o seu retorno à Europa, depois de jogar na Itália, ele sempre me passou a impressão de ser um jogador que não precisava disso. Não é que ele foi a contra gosto, já foi marcando a data para voltar, não acho que tenha sido isso. E ele teve um bom momento lá, e de fato, quando ocorreu a troca da comissão técnica, até me também passou a impressão de dizer, agora que a minha situação não é a melhor e esse técnico não tem comigo o melhor dos relacionamentos, eu vou forçar a barra para voltar para o Flamengo, porque é lá que eu quero ficar, é lá que eu gosto, é no Rio de Janeiro que eu quero viver, é no Maracanã que eu quero jogar. Para mim, essa frase dele, essa questão ficou muito clara. Então, em relação ao que ele disse sobre valorizarmos o nosso futebol, sobre a necessidade de valorizarmos o nosso futebol, ele tem toda a razão, quando ele fala sobre a qualidade dos jogadores brasileiros e a forma como os jogadores brasileiros e sul-americanos, por que não, costumam ter destaque no futebol europeu, na elite do jogo, e que aqui, nessa parte do mundo, a gente trata de uma maneira menos elogiosa do que ele gostaria. É verdade, e eu não vou nem dizer aqui que esse movimento de valorização poderia partir dos jogadores, no sentido de permanecer aqui, de não aceitar propostas de clubes europeus que não sejam aquelas de sonho, porque isso é querer dirigir a carreira dos outros. Existe uma diferença financeira que é muito importante e vai continuar sendo, exceto algumas situações, e cada um sabe como tocar a sua vida e a sua carreira profissional da maneira que achar melhor para si e para a sua família. Mas eu acho que estamos, nesse caso, todos juntos, numa necessidade de dar maior valor ao futebol que se pratica aqui, e eu estou de pleno acordo com ele que a qualidade técnica do jogador que você vai encontrar em praticamente todos os clubes europeus de elite, é uma qualidade que nasceu aqui e que continua sendo formada aqui, creio que isso vai continuar acontecendo por muitos e muitos tempos. Zupa, sobre essa volta dele, e muita gente falou que foi mais um fracasso, mas não diz também mais do poderio financeiro do Flamengo também? Porque não é que o Gerson é um fracassado e aí volta para o Brasil porque não tem o que fazer mais na Europa. De jeito nenhum, ele é o Gerson. O Gerson que fez todo o sucesso no Flamengo e qualquer um clube brasileiro gostaria de ter. É, eu acho que é fracassado de forma alguma. Uma coisa que o Gerson não é na vida é fracassado. É um cara que tem títulos importantes, jogou em clubes importantes do Brasil e da Europa. O sucesso dele, a consolidação dele no Brasil, no Flamengo, é maior do que na Europa. Isso é um fato. Na primeira passagem, no mercado europeu, quando ele vai do Fluminense, ele era muito novo e na Itália ele de fato não vingou. Voltou para o Flamengo e teve performance de craque, a ponto de a gente cogitá-lo como titular da seleção brasileira. Em dado momento, ele, para mim, deveria ser o parceiro do Casemiro e as coisas se desenrolaram de outra maneira. Ele também não foi bem nas poucas vezes, pouquíssimas, que foi convocado. E aí agora na Europa, ele viveu dois, na França, ele viveu dois momentos distintos. Ele teve uma temporada de fato muito boa nas mãos do Jorge Sampaoli e caiu no ostracismo, numa dificuldade de relação com o Igor Tudor. Dá para colocar toda a culpa desse problema de relação no técnico do Olympique de Marseille? Eu sinceramente não sei até que ponto é birra do técnico, até que ponto o Gerson não estava bem e o técnico não gostou. Eu sinceramente não sei o que de fato aconteceu. Mas é fato que o técnico não gostava dele e que ele passou a ser subutilizado e, por isso, ele quis voltar. Então, assim, eu acho errado dizer que o Gerson fracassou. Mas ele só voltou para o Brasil porque as coisas não estavam bem na França. Não tivesse trocado o técnico, tivesse continuado o Sampaoli ou tivesse o novo técnico utilizado como o Sampaoli utilizou, mesmo com o poderio financeiro que o Flamengo tem, eu imagino que não passaria pela cabeça do Gerson voltar nesse momento. Então, de fato, ele voltou porque as coisas lá não estavam boas para ele. E ele mesmo falou que teve algumas outras propostas, outras possibilidades, mas nenhum projeto tão ambicioso quanto o projeto do Flamengo. E aí vai uma segunda parte da história. Quais os clubes da Europa que olham para o Gerson? São os clubes que a gente consegue colocar o Flamengo na conversa. Clubes de ponta não olharam para o Gerson nesse momento. Tivessem olhado, possivelmente não seria o Brasil o destino dele. Então, acho que fala um pouco sobre tudo isso. Não é um fracasso, definitivamente, mas dentro do movimento que o Gerson fez para tentar se estabelecer como um jogador de elite no futebol europeu, ele recuou nesse projeto. Volta para um clube que vai disputar o Mundial, volta para o grande clube do continente, para o grande clube do país nos últimos anos, mas até pela sua idade, já com 25 anos na volta, não acho que ele fará um terceiro movimento para um clube médio-grande da Europa. Ele volta para o Flamengo, onde ele se sente bem, onde ele tem tudo para arrebentar, ser muito valorizado, ganhar muito dinheiro e muitos títulos, mas ele só voltou porque lá as coisas não estavam bem nesse segundo ano. Eu concordo com essa leitura, mas eu insisto num ponto que eu acho que a gente pode discutir mais a fundo. Eu não sei se o Gerson... Gostaria muito de poder perguntar isso para ele um dia. Eu não sei se o Gerson precisa do sucesso na Europa. Eu não sei se ele entende que só assim ele se sentiria realizado como jogador de futebol. Porque mesmo numa situação como essa que ele viveu na França, na hora que ocorre a troca na comissão técnica e ele percebe que a situação dele vai mudar, que ele vai ser aproveitado de uma outra maneira, ele poderia... Eu não estou dizendo que ele deveria ter feito isso, porque hoje é uma sensibilidade extrema em relação a qualquer comentário que não seja elogioso a quem quer que seja. Mas ele poderia ter falado, não, eu vou vencer aqui com esse técnico. O Rai fez isso na França, por exemplo. Ah, faz muito tempo, as pessoas não lembram, muitos não viram, mas foi isso que aconteceu. Eu vou vencer aqui com esse técnico. Eu vou convencê-lo a me utilizar da maneira que eu prefiro. Ou eu vou convencê-lo de que ele pode me utilizar da maneira que ele quer e que ele acha que eu não gosto. Existe algum grande impedimento para um jogador ter essa postura? Não, apenas o próprio desejo. O técnico pode ir embora daqui a algum tempo e outro técnico chegar e ele... Ele poderia falar, não é das atitudes mais louváveis do ponto de vista profissional, mas também quem acompanha futebol de perto sabe que esses casos acontecem. Ele poderia se sentar e falar, ok, daqui a pouco esse cara não está mais aqui. E aí chega um outro técnico e eu continuo a minha vida, contrato longo, etc e tal. Ele poderia ter buscado uma transferência dentro da Europa, dentro da França, na Espanha, na Itália, na Inglaterra, eventualmente, na Alemanha. Ele poderia falar assim, não, eu vou permanecer aqui porque é meu desejo, é meu sonho vencer aqui. Eu quero jogar Champions League, é isso que eu entendo que é a rotina de um jogador do meu nível, etc e tal. Eu estou falando em olhares, em suposições. A minha impressão é que o Gerson não dá a importância que a gente imagina a esse tipo de coisa. que na carreira dele, na hora de tomar decisões, ele considera, eu quero aonde eu vou viver, se eu vou falar português ou não, se eu vou ter a comida que eu gosto ou não e isso não é, pelo amor de Deus, preguiça ou falta de ambição. Absolutamente. É só uma escala de valores diferente que entra na discussão sobre tratarmos o futebol brasileiro com o valor que ele merece. Então eu acho que nós estamos diante de um jogador que prefere estar no Brasil, prefere estar no seu país, prefere estar, não em qualquer situação, prefere estar num clube que joga para ganhar todos os troféus que existem na sua realidade, que vai disputar campeonato mundial nesse ano, pode disputar no próximo, que vai remunerá-lo maravilhosamente bem e não vai fazer com que ele tenha que superar uma série de coisas que ele acha que... Mas tem uma coisa, Zupa, ele já passou por isso. Não é um jogador que recebe proposta e diz, eu não vou porque eu não quero passar por isso. Ele passou por isso e ele teve uma boa temporada com o São Paulo. E aí ele vive esse momento e depois eu acho que depois ele pode chegar à conclusão de que aquilo não é tão importante para ele. A única impressão que eu tenho é que se as coisas não tivessem mudado na França, ele possivelmente não teria esse desejo de retornar agora. É uma impressão que eu tenho porque ele, de fato, estava muito bem. Mas mudou, né? Mudou. Mas com a mudança... E aí eu acho que veio o grande mérito do Flamengo. Eu acho que hoje o Flamengo consegue se colocar como um player a ponto de concorrer e de ser mais interessante para algum perfil de jogador do que clubes da linha intermediária, clubes pequenos da Europa. E esse é um grande mérito do Flamengo que outros clubes aqui têm mais dificuldade para competir. O Flamengo hoje consegue competir, inclusive financeiramente, não só no aspecto competitivo, com times de prateleiras intermediárias da Europa. É verdade. Se ele fosse utilizado da mesma maneira pelo técnico anterior ou por esse com quem ele não se deu bem, eu tenho a mesma impressão de que ele continuaria lá. Sim. Porque ele, de fato, jogou bem na primeira temporada. É verdade. A gente tem duas telas e duas telas para mostrar o que o Flamengo vem fazendo no futebol brasileiro. O abismo do Flamengo, do time do Flamengo, em relação às outras equipes. A gente tem um time titular e aí daqui a pouquinho a gente mostra na tela também do time reserva. Olha o possível time titular do Flamengo para 2023 com Santos, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Esse pode ser o time titular do Vitor Pereira. E aí a gente já colocou o Gerson ali como titular, no lugar do João Gomes. Aí é possível time reserva com o Rossi, que ainda está em negociação, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Ayrton Lucas, João Gomes, Arthur Vidal, Quinteiro, que também está em negociação, pode chegar, Marinho Cebolinha e o Bruno Henrique, que vai se recuperar nessa temporada de 2023. E também é um grande reforço para o Vitor Pereira, porque ele não esteve à disposição. O Pablo, porque o Rodrigo Caio voltando, o Pablo não entrou nessa lista, o Eric Pulgar contratado também não entrou nessa lista, os meninos que ganharam espaço na última temporada, o Matheus França, o Vitor Hugo, jogaram muito bem, também não entraram nessa lista. Então é gente a rodo para o Vitor Pereira trabalhar. Pois é. E isso mostra o tamanho do abismo que o Flamengo tem para os outros times. Porque assim, na última temporada a gente já via isso. Na antepenúltima temporada, a gente começava a aproximar Galo de Flamengo e o Palmeiras ali na terceira colocação. Galo com um movimento mais, sempre um pouquinho mais animado do que o Palmeiras, digamos assim. Mas dessa vez é totalmente diferente? O Flamengo está muito à frente dos outros? O Flamengo está muito à frente dos outros em dois aspectos. Financeiramente ele está, e a gente vai falar sobre isso, o Palmeiras está no ano muito ajustado economicamente. O Palmeiras não está nadando em dinheiro. O Palmeiras, durante boa parte do ano que encerrou, o Palmeiras trabalhou em déficit, fechou no azul, mas trabalhou boa parte do ano no vermelho. O Atlético Mineiro é o que vai trabalhar no elenco. Isso quer dizer que o Flamengo vai ganhar dos campeonatos? Não. Porque o Flamengo não está à frente hoje em termos de time titular. O time titular do Palmeiras teve uma temporada como todo, jogou, na minha visão, jogou melhor o ano inteiro, toda a temporada, do que o Flamengo. O Flamengo não conseguiu sobrar na temporada do ponto de vista técnico. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil nos pênaltis apertado contra um time pior do que ele. E o Flamengo ganhou a Libertadores depois que o jogador do Atlético Paranaense foi expulso no jogo que também foi mais apertado. Então, acho que o Flamengo tem mais time, o Flamengo tem mais elenco, o Flamengo tem mais dinheiro, mas isso tem que se provar no campo. E na última temporada, isso não ficou provado no campo. Esse abismo não foi visto no campo. O Palmeiras teve, durante boa parte da temporada, um time mais competitivo do que o Flamengo, por exemplo. Como o Vitor Pereira vai conseguir aproveitar toda essa vantagem que ele tem, é o que a gente vai ver. Se isso for aproveitado, o Flamengo pode dar um passo à frente, sim. Mas me parece um abismo ainda maior em relação à temporada de 2023, André Gfuri. E daqui a pouquinho a gente vai falar do Palmeiras. Palmeiras que sim tem problema de pagamento com o Penharol por conta do Piqueiresse. A gente vai falar daqui a pouquinho também do Atlético Mineiro, que tem problema em relação a salários dos jogadores. Sim, o Rodrigo Caetano confirmou que o Atlético Mineiro está com salários atrasados. A gente já vai falar sobre isso também. O abismo nessa temporada de 2023 do Flamengo para as outras equipes aumentou? Eu não sei se abismo é a palavra certa. Eu acho que existe uma diferença de investimento que é claríssima por conta da diferença óbvia de orçamento. O Flamengo é o time com o maior potencial de receita aqui nessa parte do mundo. Não é apenas uma questão nacional. O fato disso não estar muito claro do ponto de vista de que elenco serve a cada time que hoje nós conseguimos ver claramente, o fato disso não ser a realidade aqui no Brasil há muitos e muitos anos se deve aos problemas que o Flamengo teve para chegar a esse momento porque o Flamengo não está nesse patamar saudade do Bruno Henrique nos campos de futebol porque durante muito tempo ele não soube trabalhar bem. Ele não soube transformar esse potencial em condição para ter treinando todos os dias no seu CT esse nível de elenco que hoje está aí. faz algum tempo alguns anos as coisas começaram a acontecer da maneira correta do ponto de vista administrativo muito rapidamente o Flamengo deu um salto hoje fatura na casa do bilhão investe como investe tem dois times que aí como a gente mostrou agora há pouco na tela isso já era verdade no ano passado vai continuar sendo nesse ano em que há jogadores que seriam titulares absolutos na maioria dos outros clubes brasileiros e eu acho que isso é uma decorrência daquilo que tem sido feito no trabalho de pensar o futebol para o Flamengo eu acho que a estrutura de futebol no Brasil tem uma série de problemas uma série de defeitos que se a gente começar a tratar delas aqui a gente vai precisar de muito mais tempo do que a uma hora e meia que a gente tem hoje mas eu não sei se o correto é apontar o dedo para o clube que trabalha direito e faz esse trabalho aparecer em campo acho que de forma alguma não então né ah não deveria ser assim concordo que não deveria ser assim concordo para o que para o que se chama de balanço de equilíbrio do campeonato brasileiro de futebol a situação deveria ser diferente mas o Flamengo não pode ser responsabilizado por essa distância a não ser que seja para elogiar o trabalho que o Flamengo faz claro trabalhou para isso claro então para mim tem isso agora esse essa distância de investimento essa distância de produto final ou seja qual é o time que é colocado em campo por cada clube ela se revela automaticamente em conquista o Flamengo está aí disputando tudo já há alguns anos disputando claro ganhando tudo ninguém conseguiu não acho que alguém conseguirá porque o campeonato brasileiro tem suas peculiaridades o calendário brasileiro impõe as suas dificuldades e nós se isso acontecesse em outro país se houvesse um Flamengo em algum outro lugar eu não quero fazer comparações com o Real Madrid com o Barcelona nada disso mas se houvesse um Flamengo em outro lugar seria tudo todos os anos praticamente por mais que as tais tríplices coroas na Europa sejam raras etc e tal eu acho que se houvesse uma diferença como essa em relação aos seus concorrentes isso resultaria em uma era de domínio maior do que nós temos hoje nós temos aqui no Brasil times ganhando dois troféus por ano já há quatro anos seguidos Flamengo Palmeiras Atlético Mineiro Flamengo de novo e eu acho que a tendência é que continue assim mas continuo entendendo também que vai ser muito difícil alguém vencer tudo embora eu acho que seja legítimo um clube como o Flamengo se considerar candidato a tudo olha faz de esportes além do Flamengo Vasco e Fluminense também seguem então é isso aí na ação mais um react sobre o nosso Mingo eu concordo com o Zupac aquele ponto que ele citou que às vezes é tão importante para o jogador ficar ali na Europa e outro ponto se não tivesse essa troca de técnico eu também em minha opinião eu acharia que o Gerson não voltaria para o futebol brasileiro continuaria na Europa mas como teve a troca de técnico teve aqueles desentendimentos não só com ele mas com outros jogadores também que acabou recuperando o lugar e o Gerson prefiriu voltar para a Europa teve proposta de outros times que ele falou mas prefiriu voltar entendeu é o local que ele se sente bem ele percebe que a Europa talvez não é aquilo tudo que se imagina quando o jogador está aqui no Brasil e vai para lá e aquilo ele voltou voltou para ficar aqui onde ele é feliz às vezes o Flávio que ele ganha lá ele pode ganhar aqui praticamente igual no Flamengo ou um pouco abaixo entendeu quase igual então aquilo para o jogador às vezes é mais viável você estar num time que disputa títulos diariamente como o Palmeiras e o Flamengo aqui na América do Sul entendeu que são os maiores nesses últimos quatro anos no sentido que só briga pelos todos os títulos disponíveis o Flamengo e o Palmeiras e ele volta para cá para ser feliz tem a família dele comida o idioma o clima também às vezes importa muito quem nasce quem nasceu e conviveu em regiões do Brasil com um clima muito quente como Rio de Janeiro acho que Brasília também tem um clima muito quente a região Nordeste principalmente às vezes a pessoa vai para a França lá o clima época de verão 15, 16 graus inverno 5, 6 às vezes não se acostuma entendeu então foi feita a vontade dele retornar para o Brasil e o cara vai ser feliz agora no clube que ele torce e já é ídolo lá tranquilo a gente vai tentar achar vários desculpa porque o Gerson não deu certo ele voltou ele podia achar outros mercados mas aquilo às vezes é coisa simples o jogador quis voltar para ficar perto da família dele idioma aqui ele tem um ambiente que consegue disputar vários títulos e um ambiente que ele se sente vamos dizer assim em casa não se sente desconfortável também faz parte beleza tamo junto na ação títulos títulos